Origens do Mel Paraná parte 9 Mel do Oeste Paranaense Muito mais que um remédio para gripe Responda rápido, mel açucarado é ruim? Se você respondeu que sim, sinto o amigo iria dizer, mas... Errou! Todo mel bom açucara, anota aí Mel tem validade de 2 anos, mas com o tempo ele pode açucarar sim Ainda mais se estiver fazendo frio igual nos últimos dias O motivo? Mel bom não tem conservante nem aditivo É o puro mel direto das abelinhas Igual esses daqui Quem me contou isso foi o pessoal do Oeste do Paraná Que produz mel desde os anos 60 Mas foi depois dos anos 80 com a construção da usina de Itaipu Que o mel da região se tornou algo único Com a inundação do lago surgiu um novo bioma, a Reserva Itaipu Esse bioma é riquíssimo em vegetação, fauna e flora E muita flor deixa quem feliz? Sim, as noivas Mas também as abelhas São mais de 200 famílias que produzem mel na região E quando eu digo família, é a família mesmo Pai colha mel, os filhos se centrifugam E a cooperativa envasa e distribui Não é necessário nenhum processo A mesma qualidade da colmeia está aqui dentro pra gente Esse é o trabalho do pessoal do Oeste Ah, tem também esse mel aqui, ó Da abelha brasileira já tá aí São abelhas sem ferrões E o mel tem um sabor muito diferente Vale a pena experimentar Aliás, sabia que 80% dos consumidores do mel brasileiro são gringos? A gente não tem muito a cultura de comer mel Só quando tá gripado, sabe? O mel é extremamente nutritivo E pode substituir o açúcar de diversas formas No pão, na carne assada Até no pretém dos campeões É uma excelente fonte de energia E aí, já conhecia o mel do Oeste? Consuma mais ele na tua alimentação E aproveita pra mandar esse vídeo pro amigo Que precisa diminuir o açúcar no dia a dia Você vai amar isso daqui E aí, já conhecia o mel do Oeste? E aí, já conhecia o mel do Oeste? E aí, já conhecia o mel do Oeste? E aí, já conhecia o mel do Oeste?